Qual é a sua situação geral, Matt? Recebemos um chamado de socorro do planeta Ágria. Lá tem uma colônia sendo atacada pelos Zergs. O seu colega criminoso condenado Tychus convocou uma missão para conseguir mais um artefato. Ele está no mundo santuário Protoss, chamado Moonleaf. Se alguma nave receber essa transmissão, os Zergs estão invadindo Ágria. A supremacia nos abandonou aqui. Somos apenas uma pequena colônia agrícola. Precisamos evacuar antes de sermos invadidos pelos inimigos. Se você estiver ouvindo essa mensagem, por favor, nos ajude. Os homens moebius acham que existe outro artefato em um mundo chamado Moonleaf. Supostamente, os Protoss estão tomando conta. Um grupo de fanáticos, chamado Staldarine. Agora não vai ser burro de achar que os Staldarine são seus velhos amigos Protoss, porque eles não são. Você viu, Jimmy? Como Moedrus tinha dito. Moleza. Não sei não. Está cheio de Protoss lá. A gente vai ter que... o quê? Aviso. Várias bioassinaturas Zergs detectadas. Mas que droga! Essas criaturas estavam se escondendo embaixo da terra? Não faço ideia, mas aposto que estão indo direto para o nosso santuário. Agora, cúmplico. A gente não tem como lutar contra dois exércitos ao mesmo tempo. Com um pouco de sorte, não vamos precisar. Só precisamos controlar a região do topo do santuário pelo tempo necessário para extrair o artefato. A gente vai pousar lá e passar pelas linhas dos Protoss enquanto eles estão ocupados com os Zergs. É só uma questão de tempo para os Zergs superarem os Protoss. Vamos dar um jeito de pegar o artefato e se mandar. Diga lá, o que está pegando? Quem quer levar porrada? Os Zergs são muito mais numerosos do que as forças Protoss. É provável que os Protoss secundam em breve. Bom, aqui está o plano. A gente tem que pegar esse artefato antes dos Zergs aniquilarem tudo. VCE é pronto! Eu tenho uma novidade para você, Cowboy. Demolidores, a última palavra em equipamento. Não sei se este é o melhor momento para experimentar, Swann. É o melhor momento possível. Solta os Demolidores contra esses tormentos e você vai ver. Quem quer levar porrada? Se inscreva-se, vir para o primeiro episódio Ah, você me assustou. Tudo em ordem. Quero manteiga no biscoito. Você que manda. VCE pronto. Depósitos de suplementos adicionais são necessários. O que tá pegando? Depósitos de suplementos adicionais são necessários. Tempo grande, hein? Minérios insuficientes. Minérios insuficientes. VCE pronto. Minérios insuficientes. VCE pronto. Tudo em ordem. Sim, senhor. O médico está aqui. PCE pronto. Oba! Hora extra! Minérios insuficientes. Ligam as ordens, galera. PCE pronto. Beleza. Sensacional. Afirmativo. PCE pronto. Que medo ou valer a pena. Avise. Bonda de ataque certo. Entendido. Tá tudo certo. Banda! Ajudi aqui. Pode ser. Câmbio. Estou ligado. Não posso esperar. Diga lá. Tá bom, tá bom. Aham. VCE pronto. Tá, tanto faz. É bom valer a pena. VCE pronto. Tampo grande, hein? VCE pronto. Trampo grande, hein? Minérios insuficientes VCE pronto O bicho vai pegar VCE pronto Quem quer levar porrada? VCE pronto Câmbio Você que manda É hora de detonar VCE pronto Más notícias Abre caminho Tá chegando VCE pronto VCE pronto Minérios insuficientes VCE pronto O médico está aqui VCE pronto Negativo Tá bloqueado O médico está aqui Tudo em ordem Tô precisando de uma ajudinha aqui Tá, tanto fácil Foi, foi, foi 10, 4 É hora de detonar 10, 4 Que bom Que bom Quem quer levar porrada? Diz aí Tocinha 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 Gatou Tocinha 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 Bozura Tocinho Vamos valer a solda Tocinha Gatou Abre o caminho, está chegando Gás vespeno insuficiente 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 Gás vespeno insuficiente